Abertura Vai meu cantor Fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me flertou, eu percebi Senti maldade, quer ser todinha minha Se enganou, pois eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério Do que não tenha mistério Sou egoísta, meu bem Mas que dois o amor não tem Se você for dos meus sonhos Mais que um lance romance Vou te levar pra jantar E o meu amor te apresentar Te vou ver nos meus braços Vou ser um homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama Eu te avisei Ao invés de você procurar Pelo homem perfeito Fui eu que te achei Fala a verdade pra mim Fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me flertou, eu percebi Senti maldade, quer ser todinha minha Você enganou, pois eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério Um que não tenha mistério Sou egoísta, meu bem Mas que dois o amor não tem Se você for dos meus sonhos Mais que um lance romance Vou te levar pra jantar E o pretinho te apresentar Te vou ver nos meus braços Vou estar um homem de fato Um cavaleiro que entrega uma rosa pra dama depois do amor Espere o café bem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você procurar pelo homem perfeito Palma da mão, palma da mão Lindo demais Cadê São Luiz? Um bozinho Muito obrigado pelo convite Obrigado eu por aceitar Me convida pra cantar uma música tua agora Obrigado minha gente Só se for agora Agora canta com isso aqui comigo agora Bate na palma da mão Clareou, 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 clareou Bate na palma da mão Essa acaba comigo É, eu posso jejuar por ti Cadê as mulheres te cantando? Difícil Difícil é me cansar De quê? Te ouvir A roquidão A roquidão da sua voz Jogando charme pelo ar Não sabe o quanto me seduz Já vem você me estutear Guardei no meu olhar Lindo Teu ser E posso desenhar Você Reproduzi com perfeição Seus traços posso detalhar Gravados na imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu calor Me livra dessa dor de vez Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a insensatez Só se for agora, vai Guardei no meu olhar Teu ser Posso desenhar Você Reproduzi com perfeição Seus traços eu posso detalhar Gravados na imaginação Eu tô querendo te provar Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba o meu amor Me livra dessa dor de vez Tudo mundo ter mais cor Deixa de lado a insensatez Aceita aí Aceita aí Aceita o meu amor Receba Me livra dessa dor de vez Pro mundo ter mais cor Deixa de lado a insensatez Aceita aí Muito obrigado pelo convite, irmão Deixa de lado a insensatez Aceita aí Aceita aí Aceita aí Aceita aí Aceita aí Aceita aí Que lindo de ouvir a sua voz, irmão Oô, ô, 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 ô... Viva o samba, viva a Cleber São Luís Lenhando Brito Oô, ô, 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 ô... Essa voz impercável, bate palco, essa voz do samba, Clébio São Luiz. Obrigado, Mumu. Essa voz maravilhosa. Aê, rapaziada. Rapaziada, é um presente branco. Que honra. Obrigado, obrigado, rapaziada. Obrigado, São Luiz. Máximo respeito. Aqui sabe muito, hein? Deixa nosso mundo se encontrar, teu sorriso afastar, meu momento de tristeza. Olha, eu venho sofrendo tanto, o meu mundo é só pranto, não consigo sonhar. Vem fazer meu corpo me achar, até o infinito me faça viver. Tudo que preciso é você, não tenho vergonha em dizer. Vem me beijar, quero tanto te amar. Vem me beijar, quero tanto te amar. Vem que meu corpo desejar teu prazer. Vem me beijar, quero tanto te amar. Vem me beijar, quero tanto te amar. Vem que meu corpo desejar teu prazer. Vem me beijar, quero te amar. Vem me beijar, quero tanto te amar. Teu sorriso afastar, meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto, o meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer o mundo viajar, até o infinito Me faça ver Tudo que eu preciso é Você, não tenho vergonha nem dizer Eu quero te amar Vem me beijar Tanto te amar Tem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar Não posso te dizer Eu gosto tanto de você De você Vem me beijar Tanto te amar Tanto te amar Tem que meu corpo desejar Teu prazer Quero deitar Não posso te dizer Eu gosto tanto de você Que maravilha, hein? Mais uma lá de São Paulo Mais uma, mais uma Pode ser que o amor Sensacional Venha se perder Pois a vida Esse mar de dor E essa paixão Vai calar nossa voz E ir no índio um pouco No meu interior Pra que eu talvez de longe possa Perceber E ver que ainda haja a chance do amor Talvez um doce gosto Do prazer Tô precisando entender Por que os nossos beijos Não encontram carinho Porque nossa paixão Ele só é um sorriso Por que o nosso mundo Hoje já tem um vacio É por ação Tô precisando entender Porque os nossos beijos Não encontram carinho Porque nossa paixão Ele só é um sorriso Porque o nosso mundo Hoje já é tão vacio É por ação Tô precisando Chega mais tempo Pode ser que o sol Venha então brilhar E ao escurecer Essa luz se vá Para dentro de nós Ilumina um pouco O meu interior Pra que eu talvez de longe Possa perceber E ver que ainda haja a chance do amor Talvez um doce gosto Do prazer Tô precisando entender Por que os nossos beijos Não encontram carinho Porque nossa paixão Vive só de sorriso Por que o nosso mundo Hoje já tem um vacio É por ação Tô precisando 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 Olhos nos olhos, beijo na boca Sente seu gosto, é o meu desejo Dá um arrepio, sua voz tão rouca Te conquistar é o desafio Vou seguindo a luz do amor pra eu chegar Dá paz no teu carinho, carinho Uma flor tão desejada e tão cheirosa Não merece se perder entre os espinhos Espinhos Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir Olhos nos olhos, beijo na boca Sente seu gosto, é o meu desejo Dá um arrepio, sua voz tão rouca Te conquistar é o desafio Vou seguindo a luz do amor pra eu chegar Dá paz no teu carinho, carinho Uma flor tão desejada e tão cheirosa Não merece se perder entre os espinhos 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 Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir É ou não é? Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir É ou não é? Amar é um coração a velejar É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir É ver o som beijar o mar Saber somar e dividir É ver o som beijar o mar Antes que eu peça pra ficar Eu já vi, chegou ao fim Por dentro eu choro, mas não vou demonstrar A vida ensinou a gente que nem sempre é assim Nossa história não é uma novela Pra ter um final feliz Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas sei que um erro meu fez acabar Hoje pago o preço por ter feito meu amor chorar Tanta dor no peito fez transparecer Hoje entendo que eu não posso te perder Todo mundo fala que eu caí, mas vou me levantar Esse amor supera É incondicional, não quebra Nele tem paixão a vera E nada vai nos separar Esse amor supera Incondicional, não quebra Nele tem paixão a vera Nada vai nos separar É melhor você partir Antes que eu peça pra ficar Eu já vi, chegou ao fim Por dentro eu choro, mas não vou demonstrar A vida ensinou a gente que nem sempre é assim Nossa história não é uma novela Pra ter um final feliz Eu já fiz de tudo pra não te perder Mas sei que um erro meu fez acabar Hoje pago o preço por ter feito meu amor chorar Tanta dor no peito fez transparecer Tanta dor no peito fez transparecer Hoje entendo que eu não posso te perder Todo mundo fala que eu caí, mas vou me levantar Esse amor supera Incondicional, não quebra Incondicional, não quebra Nele tem paixão a vera Nada vai nos separar 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 É melhor você partir Antes que eu peça pra ficar Toda vez que você Pensar em nós Toma cuidado pra não se perder Toda vez que ele for Te procurar Toma cuidado pra não me chamar Sem querer Por querer Se enganar Pra pensar que eu estou do seu lado Tentar seguir E conseguir Viver sem mim Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade pensando em você Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade pensando em você Cicatrizes que a gente ganhou Com a vida O destino O seu amor Foi um beijo Com gosto de despedida Vai chorar em silêncio Como eu digo Toda vez que ele for Toda vez que ele for Te abraçar Toma cuidado pra não me chamar Sem querer Por querer Se enganar Pra pensar que eu estou do seu lado Tentar seguir Tentar seguir E conseguir Viver sem mim Vai chorar em silêncio Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade pensando em você Vai chorar em silêncio Vai chorar em silêncio Vai chorar em silêncio Pensando em nós Vou sofrer De tanta saudade pensando em você Vai chorar em silêncio Pensando em silêncio Vou sofrer De tanta saudade pensando em você Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Em homenagem ao nosso eterno rei, príncio do pagode reinal, nosso grande amigo e irmão quadrinho. Amém? Chegamos, hein? Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda, eu acordo suado de tanto prazer. Só não consigo esquecer de uma vez o amor gostoso que a gente faz. É o bastante pra mim envolver com você, cada vez mais. Vamos serendo! Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda, eu acordo suado de tanto prazer. Bonito, rapaziada! Só não consigo esquecer de uma vez o amor gostoso que a gente faz. É o bastante pra mim envolver com você, cada vez mais. Só não me faz esquecer teu perfume, nem teu beijo macrante demais. Essa forte paixão que nos une, é o desejo que me satisfaz. Feche os olhos e veja o seu rosto, ainda sinto teu corpo no meu. Assim como a unha carne, só fui você e eu. Como o encontro do vinho e a taça, encaixe perfeito, medida exata. Assim a teu beijo é embriagador e fez estravo nesse teu amor. Vamos juntinho de novo! Toda vez que eu venho a sonhar com você, linda, eu acordo suado de tanto prazer. Só não consigo esquecer de uma vez o amor gostoso que a gente faz. É o bastante pra mim envolver com você, cada vez mais. Só não me faz esquecer teu perfume, nem teu beijo macrante demais. Essa forte paixão que nos une, é o desejo que me satisfaz. Feche os olhos e veja o seu rosto, ainda sinto teu corpo no meu. Assim como a unha carne, só fui você e eu. Como o encontro do vinho e a taça, encaixe perfeito, medida exata. Assim que o seu beijo é embriagador e fez estravo nesse teu amor. Como o encontro do vinho e a taça, encaixe perfeito, medida exata. Seu beijo embriagador e fez estravo nesse teu amor. Nossa homenagem ao eterno rei, príncipe do pagode. Paz, meu favor, não ligue nunca mais. Respeite a minha dor. Vê se me deixe em paz. Diz meu compadre. Que ele deu o direito de invadir a minha vida assim. Se já faz tanto tempo a nossa história teve um triste fim. E não foi você mesma quem partiu sem me dizer adeus. Me causando um estrago. Talvez você não tenha percebido. Tá resolvido, tudo acabado. Aceita, respeita. Pouco me importa se agora está sofrendo. Pra ser feliz, tirei você da minha vida. O nosso caso de amor. Faltou respeito e nunca mais há de voltar. Respeita. Tentei de tudo para ter você de volta. Agora insiste em bater a minha porta. Eu lhe asseguro que aprendi a viver sozinho. Aceita. Vamos juntos. Por favor. Por favor. Não ligue nunca mais. Liga não. Respeite a minha dor. Vê se me deixe em paz. Ele deu o direito de invadir a minha vida assim. Se já faz tanto tempo a nossa história teve um triste fim. E não foi você mesma quem partiu sem me dizer adeus. Me causando um estrago. Talvez você não tenha percebido. Tá resolvido, tudo acabado. Aceita. Aceita. Respeita. Respeita. Pouco me importa se agora está sofrendo. Pra ser feliz, tirei você da minha vida. O nosso caso de amor, faltou respeito e nunca mais há de voltar. Respeita. Tentei de tudo para ter você de volta. Eu me asseguro que aprendi a viver sozinho. Aceita. Aceita. Tentei de tudo para ter você de volta. Agora insiste em bater na minha porta. Eu me asseguro que aprendi a viver sozinho. Aceita. Faz o favor. Salve Reinaldo. Salve Cléber, São Luiz. Salve Vopo Sereno. Obrigado, irmão. Se o tempo fechou É melhor se abrir Me fala, desata esse nó Não aguento esta marra Em deixar pra depois Dando pouca atenção Não vê Que quem sofre é o amor Sai dessa contramão Abra a janela e deixa o sol entrar Clareia O nosso amor tem lenha pra queimar A gente vai ressuscitar o que morreu Não é à toa Foi Deus quem nos deu Foi Deus quem nos deu Amor É só deixar o coração falar Clareia A confiança faz aproximar Oh, você e eu vivendo um lindo sonho Ter um ao outro pra se amar Ter um ao outro pra se amar Não importa se o tempo fechou Amor É só deixar o coração falar Clareia A confiança faz aproximar Você vivendo um lindo sonho Ter um ao outro pra se amar Se o tempo fechou É melhor se abrir Me fala, desate esse nó Eu não aguento essa marra Nem deixar pra depois Dando pouca atenção Não vê que quem sofre é o amor Sai dessa contramão Abra a janela e deixa o sol entrar Clareia O nosso amor tem lenha pra queimar A gente vai ressuscitar o que morreu Não é à toa, foi Deus quem nos deu Foi Deus quem nos deu Amor É só deixar o coração falar Clareia A confiança faz aproximar Você e eu vivendo um lindo sonho Ter um ao outro pra se amar Não importa se o tempo fechar Vem amor É só deixar o coração falar Clareia A confiança faz aproximar A confiança faz aproximar Você e eu vivendo um lindo sonho Ter um ao outro pra se amar Se o tempo fechar Se o tempo fechou É melhor se abrir Me fala Agora é partir do alto Cadê aquela palma da mão malandreada Que tem todo o pagode Gente Olha o pagode aí Agora é a fé Vem amor Sou de sereno Não tem hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou de sereno Não tem hora Sou de sereno Não Sou de sereno Ei Não tem hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou de sereno Não tem hora Sou de sereno Não tem hora Sou da luz e do sol também Sou do hoje e amanhã O encontro que vai e vem Sobre o som dos tantãs Ser boi não me faz tão bem Me levanta o astral A tristeza e o mal Não tem a loucura geral Sou da vida vadia Onde a poesia é senhora Sou de sereno Não tem hora Sou de sereno Ei Não tem hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou de sereno Não tem hora Sou de sereno Não tem hora Me encontrou me perder Na madrugada Mas você não quer entender Minha parada Nunca há de voltar o pão Como nunca faltou Eu não sou vagabundo Eu não sou vagabundo não Sou mais um cantador Dá licença que a lua já está me esperando lá fora Eu sou do sereno Não tem hora Não tem hora Mas eu sou do sereno Ei Não tem hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou do sereno Não tem hora Eu sou do sereno Sou do sereno Não tem hora Se fechar a porta por dentro Eu durmo do lado de fora Sou do sereno Não tem hora Sou do sereno Não tem hora Palma da mão Na palma da mão Cada um na sua onda Cada um na sua prancha Eu não vou lá no teu barco Tu não vem na minha lancha Cada um pro seu cada um Deixa o cada um dos outros Se correr o bicho pega e se pegar Oh, cada um Cada um na sua onda Cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco Tu não vem na minha lancha Cada um pro seu cada um Deixa o cada um dos outros Se correr o bicho pega e se pegar É bicho solto Bicho solto é malandro E malandro da bancada Se é mancada se embalar No embalo da madrugada Quem acompanha o morcego Dorme de quengo pra baixo E vacilação no morro É motivo de esculacho Esculacho só escuta Quem merece escutar Escute o sujeito homem Não pago pra vacilar Eu não vou na tua praia Pra você não vir na minha Aqui não é lugar para peixe pequeno E meu tubarão come a tua sardinha Cada um na sua onda Cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco Tu não vem na minha lancha Cada um pro seu cada um Deixa o cada um dos outros Se correr o bicho pega e se pegar É bicho solto Sardinha não é piranha Piranha não dá no mar Se amarela não dá pra peixe Pra pescar no outro lugar Pra pisar no meu terreiro Tem que vir no sapatinho Teu cavalo da capenga Pra cruzar o meu caminho Meu caminho mesmo faço Com os passos que aprendi Dependendo do seu traço É somar ou dividir O que é meu de direito Ninguém vai levar nenhum Nosso lema é um por todos Se todos pra cada um Cada um na sua onda Cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco Tu não vem na minha lancha Cada um pro seu cada um Deixa o cada um dos outros Se correr o bicho pega e se pegar Oh, cada um, cada um na sua onda Cada um na sua prancha Eu não vou lá no seu barco Eu não vem na minha lancha Olha o belo da lancha Deixa o cada um dos outros Se correr o bicho pega E se pegar o bicho sol Se correr o bicho pega E se correr o bicho pega Se pegar o bicho sol Que beleza! Olha o Cabeça Branca! Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz quem se ama E aí, tudo bem? Quanto tempo eu não vejo você? Já faz tempo, eu sei Mas ainda só penso em nós dois É, pois eu também Só de ouvir a sua voz Eu vejo o seu rosto Não, não faz assim Tá tão ruim Dormir e acordar sozinha Oi amor Eu tô voltando Calma amor Eu tô chegando Seria bom Se fosse assim Tão fácil Você aqui perto de mim Então desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Eu tô aqui, me deixa entrar Mas como assim Você tá longe Quer brincar de judiar de mim Juliana Diniz Obrigada Cléber Seja bem-vinda Obrigada pelo carinho E aí, tudo bem? Quanto tempo eu não vejo você Já faz tempo, eu sei Mas ainda só penso em nós dois É, pois eu também Só de ouvir a sua voz Eu vejo o seu rosto Não, não faz assim Tá tão ruim Dormir e acordar sozinha Oi amor Eu tô voltando Calma amor Eu tô chegando Seria bom Se fosse assim Tão fácil Você aqui perto de mim Então desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Eu tô aqui, me deixa entrar Mas como assim Você tá longe Quer brincar de judiar de mim Desliga aí Desliga você Desliga agora e abra a porta Eu tô aqui, me deixa entrar Mas como assim Você tá longe Quer brincar de judiar de mim Desliga aí Desliga agora e abra a porta Eu tô aqui, me deixa entrar Mas como assim Você tá longe Quer brincar de judiar de mim Você tá longe Você tá longe Acabei de chegar Tô aqui E aí, tudo bem? Quanto tempo eu não vejo você Ah, rapaz Quem disse que ela não vinha? Ela chegou, meu pai A dona da minha vida Minha vida cheia de amor Eu vou dizer que tudo isso começou por causa dela Essa festa nem tinha por lá Até a sua chegada mudar Trouxe um brilho nos olhos E um amor No coração Ela consegue transformar Nossa favela em passarela O gingado do seu caminhar Natureza me presenteou Com a chegada da minha mulher O meu futuro amor Oi, oi, prazer em conhecer Eu vim aqui só pra contar uma novidade Você vai casar Vai ter filho lindo e um lar Conta pra pagar O mais importante Amor pra esvanjar Surpresa Esse lindo futuro existe Porém é comigo Surpresa Surpresa Nosso filho vai ser sua cara com o meu sorriso Surpresa O destino foi quem resolveu Sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Surpresa Esse lindo futuro existe Surpresa Nosso filho vai ser sua cara com o meu sorriso Surpresa O destino foi quem resolveu Sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Olha o baile Olha o baile Olha o baile Eu vou dizer que tudo isso começou por causa de você Essa festa não tinha por lá Até a sua chegada mudar Trouxe um brilho nos olhos e um amor O coração Ela consegue transformar a nossa favela em passarela O gingado do seu caminhar Natureza me presenteou Com a chegada da minha mulher O meu futuro amor Oi, prazer em conhecer Eu tô aqui pra contar uma novidade Presta atenção Você vai casar Comigo Vai ter filho lindo e um lar Esquece a conta pra pagar Que o mais importante Amor traz banja Esse lindo futuro existe É comigo Nosso filho vai ser sua cara com o meu sorriso O destino foi quem resolveu Eu sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Eu sou eu Surpresa 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 O destino foi quem resolveu Eu sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Seu futuro marido sou eu Eu, 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 eu Seu futuro marido sou eu Eu, 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 seu futuro marido sou eu Eu, 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 seu futuro marido sou eu O balanço, o balanço Tem vários motivos pra eu te dizer Mas só com um eu te faço entender O significado do nosso amor É tão puro e porém tem sabor Hidrata o meu coração cada vez que você Chega perto e me diz com carinho que sou pra você Chega a arrepiar, me enche de emoção Fala dessa paixão que em mim Nasceu graças a Deus, sou totalmente seu E seja eternamente assim Feliz, por causa desse amor Refiz, o coração que foi infeliz Por isso eu decidi assim É seu, pensamento meu É seu, tudo que é meu É seu, mas seu amor é meu Sou meu Feliz, por causa desse amor Refiz, o coração que foi infeliz Por isso eu decidi assim É seu, pensamento meu É seu, tudo que é meu É seu, mas seu amor é meu Sou meu Hidrata o meu coração cada vez que você Chega perto e me diz com carinho que sou pra você Chega a arrepiar, me enche de emoção Falar dessa paixão que em mim Nasceu graças a Deus, sou totalmente seu Que seja eternamente assim Infeliz, infeliz Infeliz, infeliz Infeliz, por isso eu decidi assim É seu, pensamento meu Tudo que é meu É seu, mas seu amor é meu Mas seu amor é meu Sou meu Mas seu amor é meu Feliz, por causa desse amor O coração que foi Por isso eu decidi assim É seu, pensamento meu É seu, tudo que é meu É seu, mas seu amor é meu Sou meu Sou meu Chega perto e me diz com carinho Lua cheia, que clareia É luz do teu olhar Maré cheia, sal e areia Um convite pra te amar Pela manhã, cheiro de rosas Gosto de maçã Mistura perfeita pra lá de gostosa Mel e hortelã Pela manhã, cheiro de rosas Gosto de maçã Mistura perfeita pra lá de gostosa Mel e hortelã E no balanço desse ralo e rola A gente se embora e não quer nem saber Você chegou e eu zerei a vida Nosso amor da liga faz acontecer E no balanço desse ralo e rola A gente se embora e não quer nem saber Você chegou e eu zerei a vida Nosso amor da liga faz acontecer Sou teu amor Sou teu amor Sou teu amor Amor, amor Pela manhã, cheiro de rosa Gosto de maçã Mistura perfeita pra lá de gostosa Mel e hortelã E no balanço desse ralo e rola A gente se embola e não quer nem saber Você chegou e eu zerei a vida Nosso amor da liga faz acontecer E no balanço desse ralo e rola A gente se embola e não quer nem saber Você chegou e eu zerei a vida Nosso amor da liga faz acontecer Sou teu amor Sou teu amor Sou teu amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Você é meu sorriso Tão linda É luz de todo dia Em mim Traz a poesia No olhar É um doce, é uma candura Amar É coincidência, acaso, ou foi o destino que trouxe você O que importa pra mim, de verdade, é o que sinto, eu só quero viver É coincidência, acaso, ou foi o destino que trouxe você O que importa pra mim, de verdade, é o que sinto, eu só quero viver Ao soar o sim, tudo ficou claro Hoje tem sentido o meu viver Quando o amor invade, ele se faz dom Da razão, da razão e do querer Quero pra sempre Amor Pela vida inteira Amor Eu quero pra sempre Amor Pela vida inteira Amor Você é meu sorriso Tão linda É coincidência, acaso, ou foi o destino que trouxe você O que importa pra mim, de verdade, é o que sinto, eu só quero viver Ao soar o sim, de verdade, é o que sinto, eu só quero viver Ao soar o sim, tudo ficou claro Amor 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 Eu quero pra sempre Amor Pela vida inteira Amor Eu quero pra sempre Amor pela vida inteira Palma da mão! Amor pela vida inteira A alegria em todo terreiro é bom O povo com os pés descalços levanta a poeira do chão Batucada de valente, o sorriso contagia Olho pro meio do samba, a luz é inspiração Roda de samba, roda até o alvorecer A saia rodada gira e te enlouquecer Roda de samba, roda até o alvorecer A saia rodada gira e te enlouquecer Ei, baiana, ei, baiana, baiana dá gosto de ver Cai no samba, meu samba não deixa cair Ei, baiana, baiana dá gosto de ver Cai no samba, meu samba não deixa cair Quando ela chega, chega pra valer Mexe com as cadeiras, as cadeiras se faz mexer Um lindo sorriso é olhar de canto Pele bronzeada, menina é um pecado só A roda de samba, roda até o alvorecer A saia rodada gira e te enlouquecer A roda de samba, roda até o alvorecer A saia rodada gira e te enlouquecer Ei, baiana, ei, baiana, baiana dá gosto de ver Cai no samba, meu samba não deixa cair Ei, baiana, baiana dá gosto de ver Cai no samba, meu samba não deixa cair Ei, baiana, ei, baiana, baiana dá gosto de ver Cai no samba, meu samba não deixa cair Ei, baiana, baiana dá gosto de ver Cai no samba, meu samba não deixa cair Olha a palma da mão O dia no samba de roda da Bahia Velho Dodô mandou chamar Pega de bomba acontecia Vinha gente de todo lugar A noite queimando que nem aguardente O povo querendo folia O verso é bebida da gente Samba de roda da Bahia Olha a palma da mão A palma da mão embalava o terreiro Eu ali lado a reparar A roda virada no braseiro A ordem do rei é pra amar Arrimas unia de um lado pro outro Falando marcava caia Aqui não dá tempo pra troco É samba de roda da Bahia O tempo de fora rende o desafio O dia já pra clarear A honra da casa por um fio Carlos Caetano pediu pra cantar Mandou seu veneno, foi tiro certeiro A casa explodiu com alegria A casa explodiu com alegria O seu verso será o primeiro Vem embora pra Bahia Que já tá chegando a hora Encontrar com meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vem embora pra Bahia Que já tá chegando a hora Encontrar com meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Vem embora pra Bahia Que já tá chegando a hora Encontrar com meu amor